Evitou a saída, carregou com a perna esquerda, olha o toque a bola Lancio Caio, encostando para o Lucas Gadelha, pro Anderson Tank pode ser uma boa Tem um Diogo pedindo, ninguém de fundo, lá vem ele pro cruzado, é pro Lucas A bola saiu, se for a Alcara, acho que tá perdoado Eu acho que tá perdoado Olha o Diogo, bola expandida pra ele, ali pode pintar uma, olha o Lucas, pra fora Melhor pro Paraná, no meio, pro Lucas Gadelha, daí ele vai bater, bateu o rasteiro Aí me parece que se precipitou Olha o Anderson Tank, na jogada, ninguém de fundo, vou com ele, olha o trabalho Mais uma bola colocada pro Furlan, pro Diogo cruzado, olha o Gadelha, cadê? No meio com o Diogo, já encostou o Furlan, vai bater pro gol, espalha João Gabriel, vai expandir lá pela esquerda, pode chegar para o Anderson Tank, olha o gol Olha o levantamento, Firme, buscou a jogada à frente do movimento Olha o Ara, vem com ela o Tiririca Felipe Adão também, o Colômbia, vai bater pro gol, Colômbia A jogada é o Tiririca Olha o Nilson, passeou no meio, vai tentar arriscar, bateu pro gol No meio o Paraná se antecipou bem com o Giovani Lance com o Gui Marques, ele vai bater pro gol E bateu, pegou muito Marques, João Gabriel A cobertura já ficou pedindo o Diogo, então o Diogo é quem vem pra bola pro Cruzado Pode ser uma bola, no toque pro gol, o goleiro catou, largou Firme, vai lá o goleiro Vai levantar no capricho, levantamento na pequenara Ele, o mar, o goleiro Fernando Marcão Esse é o Diogo, olha o toque de cabeça pro gol Pra fora Já encostou, colocou na ponta de primeira pro Diogo Serviu aqui o João, vai sair o gol É fato, é fato, é fato, é fato Gol Gol Foi um alto gol Gol contra Mas quem fechou pra comemorar foi ele Lucas Gadelha Foi pra cima Carregou, vai bater É, bateu pro gol, muito embaixo A bola subiu, se perdeu, foi pra João Gabriel No meio, na cobertura, agora com a Diogo Vai bater pro gol Pra fora Ele já venceu a marcação Tentou o trabalho, a bola pra ele espirrada Vai sair o gol É fato, é fato, é fato, é fato Gol Mas ele, o Diogo, foi pra cima Num trabalho, rebote na marcação Sobrulim Ele vai cruzar Quando levantou, o toque providencial Ali na cobertura Pra afastar de qualquer maneira O Danilo, o Paraná, aperta a jogada E recebe a carta E o João Gabriel, na paradinha Atenção, lá vem, ele bateu É fato, é fato, é fato O Diogo até tentou pegar Mas ele bateu muito bem Olha o Adílio, chega no poticeiro Mais uma, vai empurrar pro gol Vai empurrar pro gol Mas lá vai Técnico Fael Júnior Deve pintar a alteração Olha o cara apertando Movimentando, brigando Adiantando, tentando Olha a falta marcada Quem tá com ela é o Daniel Já conversou Foi pro Lancia Olha o Paraná Na cobertura Mais uma vez Pro Pitbull Infiltrou Chegou Rádiz 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 Rádiz